Socorro! Misericórdia! Apareceu! Aqui sai! É a primeira vez que eu vejo ele fazer isso Socorro! Meus amores, tô no quarto, morrendo de medo aqui Eu acabei de observar lá fora O urso apareceu de novo, meus amores Ele andou pra cima Aí depois eu fiquei espiando aqui fora pela janela Ele desceu Aí depois agora ele subiu de novo Ele ficou espiando a minha casa Ele sentou do outro lado da rua Ali na calçada Ele ficou olhando pra cá Fazia muito tempo Vocês sabem que eu não gravei mais vídeos do urso gigante Porque ele sumiu Roda aí o último vídeo que o urso apareceu aqui dentro Consegue! Toma! Ai meu Deus! Ele tá se afogando, gente! Eu joguei ele na piscina Eu fiz uma armadilha pra ele Eu não conheço quem que é Por isso que eu tô fazendo essas coisas Eu tô nervosa Porque eu tô sozinha Eu tava jogando videogame Aí eu até desliguei a televisão aqui agora Porque eu ouvi barulhos na porta lá do fundo Que está trancada Então graças a Deus Está trancada Talvez eu não deveria abrir a porta Mas eu vou abrir Eu vou ver o que ele quer Eu vou tirar satisfações mais uma vez Ou talvez eu vou dar um susto nele Eu ainda vou ver alguma maneira de dar um susto Porque isso não se faz Então eu vou pensar aqui Pra ver o que que eu faço Eu já vou espiar aqui na janela também Tá? Pra ver se ele não tá mais aqui, gente Porque agora de pouco Ele tava e não deu pra mim filmar Até porque eu nem ia fazer esse vídeo hoje Até quando eu não tô gravando Ele aparece aqui Se eu for gravar as vezes Que ele já apareceu aqui Eu perco as contas Gente, eu tô aqui sentada No outro quarto agora Eu tô de frente pra rua Porque daqui de cima Dessa outra sacada Dá pra ver a rua lá, ó Tá vendo? Às vezes a pessoa tem que dar a volta Por essa rua Pra poder chegar na minha casa E tipo assim O muro dessa minha casa Ele é um pouco baixo E isso me dá muito agonia Muito medo, sabe? Mas aqui é condomínio É segurança Mas também eu não vou confiar 100% Uma pessoa, duas Já invadiram aqui Então tem que tomar muito cuidado E como eu mexo com a internet Qualquer pessoa pode ser inscrito E averiguar Aonde pode entrar Mas até agora Não tem nada suspeito Tá silêncio aqui na casa Aconteceu Tá acontecendo Ele tá aqui Misericórdia Eu não sabia que ele ia bater de novo Ele tava batendo desse jeito Aquela hora Ai, misericórdia, gente Eu tô sozinha Caramba Gente, eu tô com muito medo Sério Ai, será que é ele? É o segurança Gente do céu Mano Eu vou descer lá Nossa senhora Gente, será que ele tá nervoso? Misericórdia Nossa senhora Eu tô descendo Gente, eu vou lá Espera aí Ele parou Vamos lá Espera Ai, meu Deus do céu Gente, o que eu faço? Caramba Caramba Eu vou ter que abrir essa porta Eu vou abrir a porta Espera aí O que que você quer? O que que você quer aqui? De novo Vem pra minha casa Você não cansa de vir aqui na minha casa? Eu vou abrir a porta, gente É agora, gente Meu Deus do céu É agora Cadê ele? Gente, cadê ele? Meu Deus do céu Onde que ele tá? Gente Mano do céu Cadê ele? Será que ele foi pro meio da rua, gente? Será que ele foi embora? Meu Deus do céu Ai, que medo dele tá escondido em algum lugar Meu Deus Gente, ele não tá aqui Ele sumiu Vou voltar lá pra dentro E vou ficar aqui dentro Ele não tá lá fora Ele sumiu Eu não sei nem se é o urso direito Socorro Misericórdia apareceu Aqui Sai 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 Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Pra você Ele foi embora de novo Do nada Não deu pra mim filmar nada, gente Não sei nem como ele apareceu aqui Eu só filmei pra vocês verem Ele começou a bater do nada aqui na porta, gente Ele tá muito bravo Ele tá revoltado Eu nunca vi ele assim Nunca vi É a primeira vez que eu vejo ele fazer isso, gente Ele pegou um pau na mão Nossa, ele quase quebrou a porta, gente Nossa, o céu Ele voltou Ai, meu Deus do céu Que medo Eu vou abrir essa porta Sério Eu vou abrir essa porta Eu vou arrancar essa roupa E vou ver quem é agora Chega Ai, gente Quase caí aqui Eu coloquei pra gravar Porque não dá pra mim abrir a porta Com o celular na mão Tá Ai, caramba Eu vou abrir essa porta O que que faz? Sai 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 Ai, caramba Ai, caramba Ai, nossa, minha cabeça Sou blá Ai, ai 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 Vou chamar a polícia Ai, ai Ai, ai Ai, caramba Ai caramba, a gente tá sem sangue Gente do céu Ai Gente, minha mão tá com um pouco de sangue Eu acho que fez um cortinho pequeno na minha cabeça Tá Acabei de chamar a polícia, já tá vindo aqui Chamei o segurança também Eu vou aguardar eles chegarem Vou finalizar esse vídeo aqui Gente, eu nunca mais abro a porta Sério mesmo, eu vou tentar filmar pra vocês verem a minha cabeça Não sei se tá dando aí pra aparecer Que eu não tô conseguindo enxergar onde que eu tô filmando Mas ó, eu vi no espelho Foi esse cortinho aqui pequeno Tardendo, mas não foi nada Mas eu tô bem, viu meus amores Eu só tô um pouco tonta Gente, só pra fortalecer mesmo, tá Deixa o like aí nesse vídeo, tá bom De coração mesmo Se você for novo, se inscreva aqui no meu canal Eu sempre tô fazendo tudo com amor e carinho pra vocês E saiba que eu amo muito vocês E eu amo muito tudo que eu faço Tá Eu só não esperava me machucar desse jeito Eu não sei quem realmente é, tá bom Eu só quero descobrir Duas horas depois Gente do céu Meu celular descarregou bem na hora No fim, falei aqui com segurança Eles falaram que vão ver na câmera De onde tá vindo Vão tentar descobrir informações pra mim Quando eles souberem Eles falaram que vão vir aqui E vão me contar tudo E assim, gente Eu atingi 200 mil inscritos Recentemente aqui nesse canal Eu quero agradecer vocês muito, muito, muito E eu quero que vocês saibam muito Que eu amo todas vocês Todos vocês Obrigado muito pelo carinho Eu tô muito feliz de estar conquistando Esse canal maravilhoso Eu quero que vocês falam pra mim Se vocês querem que eu traga conteúdos de boneca Mais de piscina Na desafios Com a minha irmãzinha maravilhosa A Laira O canal dela vai estrear Eu não sei se vai ser amanhã Ou depois de amanhã Mas vai ser essa semana O nome do canal da minha irmã É Diário da Laira Então eu vou pedir pra vocês Se inscreverem lá Tá muito legal Vai ser muito kids Eu sei que vocês devem ter ficado preocupados Mas não precisa, tá? Eu já tô bem, tá bom? Beijão pra todos vocês Tchau, tchau Tchau